O princípio de uma lanchonete é que você faça uma refeição rápida, né? Fast food? É, então. Então sempre que eu vou, espero que não demore muito. Mas não é isso que acontece, não. Não é. Alguém aí já reparou que as pessoas esperam pra pensar no pedido delas na frente do caixa? Eu já reparei. Isso me deixa louco, louco. Sabe por quê? Porque ao invés de ser uma fila rápida, acaba demorando milhões de horas por pessoa. E aí os atendentes acabam ficando malucos também. Igual eu. Então, faz um favorzinho pra mim. Não seja essa pessoa. Escolhe o seu pedido na fila. Tá? Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.